Rufino, professor de redação na revisão pré-ENEM em Picos. Fala aí, Rufino, como é que está sendo a experiência? Como é que essa aula vai ajudar os alunos aqui de Picos? Olá, alunado do Piauí. O Piauí virou uma sala de aula. Salve, salve! A redação é, de fato, uma das disciplinas mais exigentes desse certame. E se o aluno não estiver preparado para ela, ele pode, vamos dizer assim, até ser eliminado. Porque existe até elementos simples que te eliminam do texto. Se tu não tiver cuidado e desenhar alguma coisa na folha de redação, é um dos motivos já para tu ser eliminado. Se tu fizeres até o pingo do ímã, um coraçãozinho, é um dos motivos para tu ser eliminado. Mas, se tu já é um aluno bem avançado, é preciso primeiro que tu contextualize todo o teu texto usando um repertório sociocultural bem produtivo. Como é que faz isso? Citando obras. Citando personagens. Citando dados estatísticos. Fazendo comparações. Porque isso vai fazer tu fugir do senso comum. O que vai distanciar uma nota simples de uma nota máxima é exatamente a realização de fundamentações teóricas, de fundamentações argumentativas. Se o aluno fizer todo o texto baseado no senso comum, a nota na competência 2 e 3 vai ser baixíssima. Espero ter ajudado. Obrigado. Obrigado.